Música Muito boa tarde, torcedor Santástico, ótima sexta-feira a todos vocês, boa noite, boa madrugada, eu sou o Wanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, tô aqui pra gente falar de Santos, aqui nesse canal se fala de Santos. Santos perdeu ontem por libertar pelo placar de 1x0, foi eliminado da Copa Sul-Americana, uma das copas que o Santos disputa, tem a Copa do Brasil ainda, o confronto contra o Atlético Paranaense. E volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro, no domingo o Santos enfrenta a equipe do Internacional, o Santos que retorna hoje, treina, faz um regenerativo, amanhã o pessoal treina no CT e domingo recebe a equipe do Internacional às 18h15 na Vila Belmiro. Jogo importante, o Santos tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro e se vencer pode estar, é o décimo colocado, se vencer pode chegar aí para a sexta, a sétima colocação novamente e se perder, cai, vai lá para a décima segunda, décima terceira, pode ter uma queda significativa no Campeonato Brasileiro, que no meu ponto de vista é o que realmente importa. Não tô querendo minimizar aqui a desclassificação na Copa Sul-Americana, até porque o Santos não vem jogando bem. O Santos não vem jogando bem, faz tempo já que não vem jogando bem. O Santos fez boas partidas já sob o comando do Fernando Diniz, conseguiu vitórias importantes, tanto que tá aí, né, tem uma pontuação interessante no Campeonato Brasileiro. É de ano, né, que é aquilo que a gente projetava pela situação do Santos nesse ano de 2021. Falar em título de Campeonato Brasileiro é utopia, não tem como, porque o Santos foi um time que foi desmontado completamente, desmontado completamente desde a final da Libertadores até agora. O time que disputa a final da Libertadores já tinha as suas deficiências, né, e aí você começa a perder, você perde atacantes, você perde dupla de zaga, você perde meio campo, você perde, né, você perde dois atacantes e tal. E aí o time fica nessa labuta aí, no meio da tabela, tentando brigar para um melhor posicionamento na competição e tal. O fato é que, desde 2019, né, que o Santos, com Sampaoli, com 13 contratações, o Santos naufragou em todas as Copas. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Até de forma vexatória. No ano passado, né, no ano de 2020, o Santos naufragou também na Copa do Brasil, né, não conseguiu fazer um gol no Ceará. Empatou na vida e perdeu lá. Pelo placar de 1x0 foi eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores chegou até a final, e no Campeonato Brasileiro fez o suficiente para entrar na pré-Libertadores. Ou seja, é bem aí, batendo e se estapeando aí para conseguir. Agora, perde muito time, perde muitas peças importantes do time, traz um técnico que não abre mão de uma forma de jogar, e o time parece que parou, parou, estagnou. Nem melhora e piora, porque agora está perdendo, né, está perdendo os jogos aí. Você vê o time do Libertadores fazia cinco partidas que não vencia jogando em casa. Jogou contra o Santos ontem e venceu por 1x0. Acho que se precisasse vencer por mais gols, venceria. O time até que fez 1x0, se acomodou ali, estava tranquilo para eles e tudo. Eu até esperei uma postura diferente do time no segundo tempo, mas essa postura não veio. Alguns jogadores não deram aquela resposta ali que a torcida queria. Não estou nem falando do técnico, mas que a torcida queria. Então, jogadores que jogavam pouco tempo, entraram mais tempo ontem, também não resolveram. E aí, obviamente que tem, né? Agora a gente acha, quando perde, quando é desclassificado, que, repito, para mim não era nenhuma surpresa, porque eu sempre falei aqui o seguinte, o Santos, o foco é o Campeonato Brasileiro, fazer 50 pontos, nas Copas vai até onde der. Títulos? Difícil, mas pode acontecer. Acho que o título da Copa Sul-Americana, talvez pudesse ser o mais próximo aí do Santos. Até pelo nível técnico ali, tudo. Copa do Brasil, o buraco é mais embaixo. Já tem um confronto com o Atlético Paranaense na semana que vem. Mas agora, colocar a culpa só no técnico, acho que não é justo. Até porque esse técnico perdeu peças importantes. Pelo menos duas. O Caio Jorge e o Luan Pérez, que eram titulares no ano passado. E você tem outros jogadores ali que oscilam. Tem a molecada, que oscila sempre. E alguns jogadores que vieram contratados, o próprio Camacho e o Marcos Guilherme, que já está recebendo muitas críticas. Isso é normal. Quando perde, é normal. O torcedor reclama mesmo. E está no direito dele, tem que reclamar mesmo, cara. Tem que reclamar mesmo. Tem que cobrar. Tem que cobrar o melhor futebol. Tem que cobrar as vitórias. Eu já estou naquela que não estou nem cobrando o melhor futebol. Já estou cobrando a vitória. Então, se for 1x0, gol contra, esse negócio já está valendo. Principalmente no Campeonato Brasileiro, que é uma competição que a gente tem que pontuar. Nas Copas, fala o que, cara, de uma desclassificação dessa? Infelizmente, passeamos. Vamos passear no Paraguai. Fizeram compras lá no free shop e agora voltam para casa. A impressão que dá é que o salário está em dia mesmo. E a diretoria que se vira aí para arrumar 800 mil dólares, que a gente poderia ganhar, se classificasse aqui ontem. Se não tomasse gol. Porque o time teve uma atitude muito passiva no primeiro tempo. Ficou olhando a equipe do Libertar. O Libertar fez o gol e pronto. Falou. Se precisar fazer mais um, a gente vai para cima e faz. Já sabemos qual é o caminho das pedras. No segundo tempo, mesmo com as mudanças e tal, o time não conseguiu mostrar força de reação. Aí, vamos falar que a culpa... Ah, porque a culpa são os gritos do Diniz. Tá bom. Pode ser. É possível. Não, porque a culpa é do goleiro. Que fez uma defesa e vem salvando o Santos nas últimas partidas. Também tem gente que não gosta do goleiro. Não, a culpa é do Luiz... A culpa é do Pará. O Pará não jogou. Não, mas a culpa é do Pará. Então, achar culpados, agora a gente aja. O fato é que o Santos não está jogando bem. Trocar de técnico vai resolver? Com esse elenco que está aí? Pode ser que resolva uma ou duas partidas. E depois? Quem é o técnico? Não, vamos colocar o Marcelo Fernandes. Pode ser que resolva também em algumas partidas. E depois? Você tem um campeonato brasileiro inteiro pela frente. Que é o que realmente preocupa. O Santos não pode se dar a tranquilidade de fraquejar no campeonato brasileiro. Porque se tem uma coisa que o torcedor do Santos ainda tem orgulho, é do time nunca ter sido rebaixado. Nunca ter disputado uma Série B. Igual outras equipes aí. Então, meus amigos. Não sei. Sinceramente, não sei. Diniz, com esses jogadores que estão chegando aí, será que ele pode melhorar? Vou fazer o meia-culpa aqui. O Diniz perdeu peças. Ele perdeu o Caio Jorge, que pra muita gente não prestava. Mas o Caio Jorge, depois que ele saiu, o Santos quase não faz mais gol. Marinho não está jogando, está machucado. Ele perde o Luan Pérez. Aí está me improvisando ali. Gostei do Wagner Palha, que entrou ontem. E na minha opinião, cara, eu acho que o grande problema do Santos, que é um time de quase 13 mil gols aí, o grande problema do Santos está no ataque. Pode ser por conta do esquema de jogo e tal. O grande problema do Santos é a falta de gana de fazer gols. A bateria está acabando aqui. A falta de gana de fazer gols. Porque eu duvido que o técnico Fernando Diniz chegue no Marcos Guilherme, no Carlos Sanches, no Jean Mota, nos atacantes e fale, olha, não é pra chutar pra gol. Porque um time finalizar três vezes num jogo decisivo desse aí, precisando empatar. Cara, é... Cada 10 chutes, você acerta 5 em gols. 3, o goleiro vai ter que fazer uma boa... 1 vai ter que entrar. O Santos não deu 10 chutes pro gol. Cabeceou uma na trave com o Marcos Guilherme. O Marcos Leonardo. E nada. E mais nada disso. Então, assim... Cara, eu sou de ver o Santos jogar na Vila Belmiro, jogar em qualquer... E ir pra cima, cara. Aquele ataque, aquele negócio, né? É o que o Camando Caia sempre fala aqui. Pô, Vanderlei, a gente perdeu em 95 no apito, mas a gente amassou o Botafogo. E amassou mesmo. O goleiro Wagner se arrebentou tanto, tanto faz a defesa aquele dia. Mas o time é eliminado da forma que foi, com três finalizações. Então, eu acho que tem problema de esquema. O esquema desse técnico aí. Precisa alguém chegar com esse técnico e conversar com ele. Ah, vou mandar embora. Cara, não sei. Eu esperaria mais um pouco. Opinião minha. Vanderlei e Correia. Eu esperaria mais um pouco. Dá mais peças pro Diniz. Deixa ele ver se ele trabalha. Agora, alguém... Alguém... Que jogou bola, que tenha pisado no gramado ali... Tem que sentar com o cara, tomar um cafezinho e falar... Cara, muda um pouco essa forma de jogar aqui. Vamos ver se a gente melhora e tal. Porque é isso, cara. A comissão técnica serve pra isso. Técnico não pode sair fazendo o que ele quer ali. Alguém tem que chegar e falar... Meu... Só que tem que ser alguém que conheça de futebol. Né? O Clodoaldo tá lá. Tem outros técnicos aí. Tem outros ex-jogadores. Talvez contrate um gerente de futebol que sempre bate papo com ele, cara. Um conselheiro. Pô, vem cá. Muda isso aqui e tal, tal. Enfim. Não é fácil. Eu sei que o torcedor tá azedo, um tapê da vida hoje. Tem que tá mesmo. Não pode parar de cobrar e não desacreditar. Cara, não desacredita, não. Vamos que o Santos vai avançar. O Santos vai melhorar no Campeonato Brasileiro. Se não for com esse técnico, vai ser com outro. Tá? Mas o Santos é muito maior do que qualquer técnico, do que qualquer jogador, do que qualquer dirigente. É isso que a gente, nós torcedores, temos que manter. Essa é a essência. O Santos pra frente. O Santos sempre na primeira divisão. E o Santos que encante a gente, né? Porque tá triste ver os jogos do Santos, cara. Tá triste. Olha que eu sou da fila, hein? Sou menino da fila. Igual muitos aí, o Luiz Réper, outros aí que mandam mensagem. Não vou entrar nessa onda de fora de Nis. Me desculpem. Por enquanto, não. Acho que não é o momento aí. No meu ponto de vista, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Gostam ou não gostam? Eu não entro no embalo, velho. Não sou Maria vai com as outras. Não sou vaquinha de presépio. Eu vou na minha opinião. E vou manter essa opinião. Acho que ainda não é o momento. Não é ainda. Tem que esperar um pouco. Calma. Pô, tem 90 dias, 100 dias que ele tá aí no comando do time. Só perdendo peças. É muito fácil chegar e jogar a culpa do técnico. Mas vai trocar de técnico? Vai manter os mesmos jogadores? Se vocês me provarem aqui, que se trocar o técnico com esses mesmos jogadores, esse time vai chegar entre os 5 do Campeonato Brasileiro, e vai chegar na semifinal da Copa do Brasil, ou na final da Copa do Brasil, cara, manda eles embora agora. Agora. Responsabilidade pros seus jogadores também. Que precisam ter a sua autonomia. Principalmente saber o tamanho da camisa que eles estão, e o peso da camisa que eles estão utilizando. Você tá jogando no Santos. Tá jogando no Santos, cara. Não é em qualquer time. É um DNA ofensivo, né? Que a gente sempre fala. O cara quer implantar o DNA ofensivo, mas os caras não chutam pro gol, pô. O que adianta? Que time, que futebol é esse? Que o time não chuta pro gol? Onde que passa esse futebol? Qual o canal que passa esse futebol? Me fala aí, que eu quero ver esse futebol que... Porque nem na pelada que a gente disputa aqui, você tem que chutar pro gol, cara. É simples. O Santos tá inventando uma nova forma de jogar bola aí. Ou não estão entendendo o que o técnico fala, ou que o técnico tá passando pros jogadores, tá muito errado. E se for isso, cabe alguém que entenda de futebol, que faça parte do clube, Serginho Chulapa, o Clodoaldo, qualquer outra pessoa ali, chegar e conversar. Falando, gente, não dá, esse cara tá ficando louco. Não é? Eu não vou perder a fé nunca nesse time do Santos. Eu acho que esse time do Santos, faltam alguns ajustes ali, faltam peças, faltam alguns ajustes. Acredito ainda numa melhora, esse time já jogou bem melhor na mão do Felipe, do Fernando Diniz, e eu acho que pode voltar a jogar. Não são os gritos dele ali com o Lecávio. Não é isso que tá atrapalhando o futebol do Santos. Se fosse só isso, cara, os gritos dele com os meninos da base ali, então nós temos um problema técnico e de qualidade técnica. E de supervalorizar o molecada que a gente acha que vai entrar e vai resolver o problema. E não é bem assim. Resolve entre aspas. Vamos torcer. Estarei hoje às 17h30, lá no Dior e no Peixe, com o Felipe Camargo, a Carol Bernard, e não sei qual será o outro convidado, estaremos lá falando mais de Santos, e às 19h, tem live aqui no canal Aqui Você Fala de Santos, a live da Ressaca, vamos falar muito hoje. Pra cima dele, Santos, eu acredito sempre, hein? Tchau, tchau.